Olá, boa noite! Está no ar o Redação TV desta segunda-feira, 10 de junho, e nós começamos falando sobre a reconstrução após a enchente. Um grupo de empresários do Vale dos Sinos pensou numa solução para doar moradia digna a quem perdeu a residência na cheia do rio. E em São Leopoldo foi entregue a primeira unidade do projeto Casa Urgente. São unidades modulares de construção rápida e baixo custo. Elas moravam ali. O que sobrou da construção está condenado. E o que tinha dentro, a família está catando na vizinhança para tentar salvar alguma coisa. Abriu a parte dos fundos e foi tudo embora, desde material, louça, tudo, não sobrou nada. E agora que a água está abaixando, a gente está catando no mato. Eu te mostrei no meu sofá onde foi parar. O mato, nos fundos, ainda tem água. E é um parque natural onde passa o rio dos Sinos. Foram muitas enchentes, mas dessa vez foi avassalador para a mãe solo, que cria ali quatro dos nove filhos, a Nora e um neto. E eu chorava e não mostrava para eles, para eles não ver que eu estava. Ficava horas assim, não dormia de noite, pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou começar de novo. Porque eu já tinha perdido o ano passado tudo, né? E foi muito difícil. Eu sou muito guerreira, todo mundo que me conhece sabe que eu luto pelos meus filhos. Só que hoje não é dia de falar do que passou. O coração está na expectativa de futuro. Olha a alegria da pequena Maria. Está todo mundo esperando um caminhão que traz sonhos. Na primeira vez que a Aline caminhou por essa rua ainda alagada, ela conheceu a Eliane. Deu a ela doações como fez com dezenas de famílias, mas dessa vez bateu fundo. E a voluntária mobilizou ainda mais amigos e buscou parcerias para mudar a vida dela. Tem muita gente que faz parte disso, dessa concretização, de dar uma casa aí para Eliane. Há um pouquinho de dignidade, né? Para quem já tinha muito pouco, né? Uma mãe trabalhadora sustentando. E aí a gente vê que ela tem um carinho enorme pelas crianças e um cuidado com eles. Então, assim, nada mais justo que ajudá-la a alcançar esse sonho, né? Depois de tanta tristeza aí que a gente tem passado. E a vontade de ajudar encontrou uma solução em andamento. A casa urgente. Quem está lá no abrigo ou quem perdeu a sua casa, ela tem pressa e tem urgência de voltar para a sua casa. Mas e cadê a casa? Não existe casa. Então a gente trouxe uma solução para o mercado. Ela tem todas as características de uma casa. Todas as normas que uma casa precisa para ser construída, a construção modular também tem. Então ela é uma casa definitiva. Parece um container, mas na verdade é uma casa feita do zero. Com placas de aço galvanizado que pode ser montada em 24 horas. A empresa de construção a seco já estava com parceiros realizando o projeto. E como a casa tem que chegar pronta para morar, vem com os móveis. Pois a fábrica, que fazia só projetos exclusivos, doou o mobiliário nesse projeto piloto. E remodelou o negócio para atender móveis em série. A qualidade que tu vê nos móveis é a mesma do nosso cliente final. Ela tem durabilidade, as dobradiças, os sistemas de dobradiças são pneumáticas. Então a gente não está a momento algum aqui desmerecendo ou reduzindo qualidade. E sim trazendo toda a tecnologia e o conforto para as pessoas que precisam recomeçar. Para a gente ser capilé, para a gente ter a empresa aqui na região, para a gente fazer algo para reerguer a nossa cidade. O projeto foi feito todo com móveis sob medida para ocupar bem o espaço. Essa unidade aqui tem 15 metros quadrados e custa R$ 29.900. Mas o Casa Urgente tem outras unidades de até três dormitórios. Os projetos seguem a mesma linha em tamanhos diferentes até R$ 74.900. E já tem pedidos de outros grupos de voluntários. Os empresários do Paraná, São Paulo, Gramado, que se juntaram e fizeram cotas de doação, estão adquirindo essas casas para doar para pessoas que perderam seus lares. A gente fez um valor especial, então a gente está abrindo mão de praticamente 50% do nosso lucro de uma forma social para ajudar nesse momento agora. E a emoção para entrar na casa nova. Ainda vai ter outra unidade ao lado para colocar os beliches dos meninos. Mas a felicidade já chegou nos pequenos detalhes. O que eu mais gostei foi o gatinho e o chuveiro. O chuveiro ficou bonito. Teus irmãos vão gostar? Uhum. Sim. Vai ter festa nessa casa? Sim. A geladeira vem nos próximos dias, mas a Eliane já está imaginando. Eles chegando do colégio, almoçando, eu fazendo comida e depois olhando uma TV, tomando banho. Nossa! Pela primeira vez na vida, ela tem uma chave na própria casa. Outra casa, outra vida. Eu vou cuidar muito, muito, muito. Que iniciativa bonita e que sejam muito felizes nesse novo lar. E o governo gaúcho assinou hoje um termo de cooperação para garantir o direito à documentação a quem perdeu tudo na catástrofe ambiental. Serviços como acesso a certidão de nascimento, casamento, carteira de identidade, CPF, certificado de reservista, carteira de trabalho, previdência social e carteira nacional de habilitação, além de orientação jurídica, perícia médica e outros serviços e documentos serão oferecidos gratuitamente. Eu costumo dizer que o cidadão, a gente compartimenta os governos, mas a vida das pessoas não é compartimentada, ele não é o cidadão do judiciário, ele não é o cidadão do executivo, do legislativo, não existe essa compartimentação na vida das pessoas. A vida das pessoas é uma só. Nós compartimentamos o governo para organizar as nossas ações, mas temos a obrigação de promover a melhor integração, melhor interação entre as instituições para nos voltarmos ao cidadão, somos nós que temos que nos organizarmos para levar o serviço ao cidadão e não o cidadão que tem que se organizar para atender a compartimentação feita no governo. Afinal, nós servimos ao cidadão e não ao contrário. O cidadão consiga, no mesmo lugar, conseguir toda a documentação básica que ele perdeu ou aqueles que estavam prontos para refazer esses documentos, nessa mesma ocasião poderão fazê-lo também. Então nós teremos a acessibilidade de graça, a Metropolã vai disponibilizar ônibus de toda a região metropolitana para ir até o shopping total. Teremos ônibus de graça no município de Porto Alegre, não é um dia de passe livre, serão ônibus específicos que vão passar nos abrigos. A Defensoria Pública vai dar informações sobre ações que ele tem interesse, ações de qualquer natureza, de tutela, de curatela, ações de alimentos. A Defensoria Pública Nacional da União vai também fornecer informações sobre INSS, Secretaria do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego sobre questões relativas à questão trabalhista, enfim, todo tipo de serviço. A ação decorre do diálogo de cooperação de 15 instituições e um mutirão para os serviços está marcado para ocorrer na capital entre os dias 17 e 23 de junho, no shopping total. Nós temos um comitê que foi instituído no ano passado por um decreto governador, que é o Comitê do Plano Social. A partir deste comitê surgiu a ideia de que nós pudéssemos ter esse mutirão e esse termo de cooperação entre essas instituições. Então, isso de fato tem sido um trabalho com cada instituição, de conhecer um pouco e se aproximar tanto das chefias quanto dos setores técnicos responsáveis. Isso tem sido feito por mim e pela minha equipe, de modo que a gente possa entender um pouco esse funcionamento e fazer com que a gente consiga agregar esse movimento. Estamos falando a referência pessoal das pessoas, estamos falando em se sentir cidadão e se sentir alguém no meio hoje tão violentado e tão conturbado por força do impacto que sofreu a nossa população em função dessa calamidade. E agora nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário da Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, Fabrício Peruquim, que você viu aí participando também da matéria anterior. Mas o assunto é outro, ele vai falar sobre, vai trazer dicas sobre como se defender das práticas abusivas contra os consumidores nesse momento pós-enchentes. Secretário, seja muito bem-vindo. Aqui é o Redação TVE. A gente viu aí que os preços abusivos realmente aconteceram, apesar da tragédia climática, de tanta gente sofrendo, o oportunismo e a ganância também se fizeram presente. Cinco litros de água por R$ 80 é apenas um exemplo entre muitos produtos, itens essenciais que realmente fazem a diferença para a vida de todo mundo. Agora, um mês após as enchentes, quais são as reclamações mais comuns e elas diminuíram? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite, nossos telespectadores da querida TVE. Sim, continuam aparecendo essas denúncias sobre a abusividade de preços e nós, desde o primeiro momento, quando detectamos que isso teria aumentado significativamente por causa dos nossos canais de comunicação, fomos para a rua. Até porque o nosso prédio do Procon RS também foi afetado pela enchente, ele é no centro de Porto Alegre. Então, toda a estrutura da Secretaria foi para a rua fazer fiscalização. Então, nós tivemos casos de prisão em posto de gasolina, que estava vendendo preço abusivo e alterando a bomba de combustíveis. Isso aconteceu em via mão. Nós tivemos hoje um caso em que foi preso um sujeito que tinha vendido móveis à pronta entrega e não estava entregando os móveis. Então, nós autuamos o estabelecimento e fizemos ali no momento mesmo uma notificação de que ele em três dias tem a possibilidade de fazer a entrega dos móveis, caso contrário, porque nós não queremos também penalizar o consumidor que adquiriu os seus móveis. Caso contrário, ele sofrerá as punições administrativas, cíveis e criminais. E nós estamos tendo muito relato de queixas acerca de passagens aéreas. Então, neste caso, fica claro aqui para o nosso telespectador, está valendo o Código de Defesa do Consumidor. Não foi editado nenhuma medida provisória, nenhum projeto de lei, como na pandemia, por exemplo, aconteceu, não há nenhuma nova regra valendo. Então, aquele sujeito que está se sentindo prejudicado pode procurar o seu advogado, pode procurar a Defensoria Pública do Estado, que estão valendo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Aquela pessoa que comprou a sua passagem aérea tem direito de voar sem que seja aumentado o valor dessa passagem aérea, tem direito de ser alocado num voo que esteja disponível, desde que tenha local, desde que tenha possibilidade de voar. E a empresa aérea, obviamente, tem que ser transparente e clara nas suas manifestações para que as pessoas fiquem sabendo do que está acontecendo. O consumidor também tem direito ao reembolso, se assim desejar? Sim, sem dúvidas. Isso tem acontecido, nós temos articulado nesse sentido. Aquela pessoa que comprou a passagem aérea e não vai poder viajar, em razão de que o aeroporto está fechado e exigem deslocamentos para que ele voe, tem direito do ressarcimento do valor, com juros e multas, se foram aplicados esses valores. E a empresa aérea é obrigada a fazer o ressarcimento disso ou dar um voucher para que ele voe em uma nova oportunidade. Também surgiram alguns relatos pontuais de supermercados que estariam vendendo produtos com marca de enchente, o que poderia ser um risco, inclusive, à saúde. E esse tipo de relato também já chegou ao PROCON? Qual a orientação para os consumidores que perceberem algo assim? Não, relatos de que em mercados estejam vendendo produtos com alguma identificação de que possa ter sido atingido por enchentes, nós não tivemos. Nós tivemos relatos de produtos que foram encontrados com marcas de enchentes, mas eram produtos de descarte. A gente foi verificar e eles haviam sido descartados, por isso que eles estavam em locais apropriados para isto. Agora, obviamente, fica aqui a dica para o cidadão. Em verificando que pode haver um estabelecimento que esteja comercializando produtos com marcas de enchente, entre em contato com os canais do PROCON. Nosso canal www.procon.rs.gov.br está no ar, está disponível para ser acessível por nós. E os meus canais pessoais também, o meu telefone celular, que muita gente tem acesso, o meu Instagram, eu já recebi notificações pelo Instagram, informações pelo meu Instagram pessoal e eu dei encaminhamento para que nós façamos a notificação das empresas para verificarmos a situação. É arroba? Arroba F. Peruquim, que é o meu nome, Fabrício Peruquim, F. Peruquim, pode me acessar pessoalmente, não tem problema nenhum. É um dever meu dar encaminhamento para isso. Outra dúvida super comum, inclusive quando tem tempestades, enfim, é queimou equipamento por causa de um problema elétrico, um problema no fornecimento de energia. Quais são os direitos? É o direito do município ou do estado fazer o ressarcimento. Qual é o grande problema disso? É a verificação de que o aparelho queimou naquele evento. Difícil de provar? Muito difícil de provar. Então a maioria das pessoas não consegue, mas em tendo acesso a um profissional de engenharia elétrica que consiga atestar que aquele equipamento foi queimado naquela situação, sim, ele tem o direito ao ressarcimento do produto. Suspensão das contas de água, luz, que foram suspensões anunciadas aí pelo governo, se surgir alguma cobrança indevida, se é que já não surgiu, qual é a orientação também que as pessoas... Exatamente, nós temos tido notícia, o DMAI de Porto Alegre vai fazer descontos, a Corsã Estadual vai fazer descontos, a RGE e a CE, a Equatorial Energia vai fazer descontos nas contas. Todas essas empresas têm canais, o SAC, de atendimento ao consumidor, que devem ser acessados caso o consumidor tenha alguma dúvida no seu desconto. Se insistindo no SAC não tiver retorno, aciona o PROCON, que nós entramos em campo e fazemos a intermediação para os consumidores. Como vocês estão atuando, como o PROCON vem fiscalizando, foi feita alguma força-tarefa ou intensificação das ações em função desse período pós-enchente, pós-enchente com preços abusivos, as pessoas podem pedir uma fiscalização fazendo denúncia? Sem dúvidas. O PROCON, na verdade, é uma rede. Então, por exemplo, em relação a passagens aéreas e companhias aéreas, quem está fazendo a articulação é o SENACOM, a Secretaria Nacional do Consumidor, porque a questão da passagem aérea é nacional. Não é só o gaúcho que precisa sair do Estado em voos aéreos, são pessoas do Brasil todo que querem voar para o Rio Grande do Sul. Eu não posso ter uma decisão do PROCON estadual que divirja de um outro PROCON de outro Estado. Então, a gente unifica essas questões com o SENACOM, Secretaria Nacional do Consumidor. Assim como nós temos PROCONs municipais, a maioria dos municípios do interior do Rio Grande do Sul já tem o seu PROCON municipal e nós somos uma rede de atuação conjunta. Hoje, por exemplo, na atuação com o PROCON de Canoas, foi o PROCON municipal de Canoas junto com o PROCON estadual. E assim sucessivamente, todos os PROCONs municipais têm uma rede de contato conosco e nós fazemos a fiscalização em conjunto. É uma articulação muito eficiente. A Delegacia do Consumidor, por exemplo, a DECOM, também sempre nos acompanha nas fiscalizações e nas inspeções que nós fazemos e nós estamos em campo atuando diariamente porque nós sabemos que essa situação da enchente ocasionou um aumento do volume de denúncias de abusividade de preços. Infelizmente, eu preciso ficar atento, mas ficam as dicas também do PROCON, do Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, Fabrício Perukin. Muito obrigada pela sua presença aqui no TBR. Muito obrigado, sempre à disposição. Muito obrigado. Boa noite. E a campanha Mochila Cheia da Secretaria da Educação do Estado possibilita a doação de material escolar para quem perdeu tudo durante as enchentes. O objetivo da Seduc é compor com os donativos cerca de 100 mil kits de volta às aulas para os estudantes gaúchos afetados pelas cheias. Podem ser entregues todos os tipos de material, como caderno, lápis, apontador, caneta e réguas, até livros de literatura infanto-juvenil. Em Porto Alegre, as doações podem ser feitas na Escola Estadual Maria Tereza da Silveira, no bairro Bela Vista, das 10 da manhã às 4 da tarde. E no interior, os interessados em participar da campanha devem entrar em contato com as coordenadorias regionais de educação. E agora a gente fala sobre como está a limpeza de Porto Alegre após as enchentes. Mais de 50 mil toneladas de entulhos já foram retiradas das ruas da capital desde o dia 6 de maio, conforme o balanço do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. E hoje, a Prefeitura começou uma força-tarefa em 22 pontos da cidade. No bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre, pilhas e pilhas de entulho espalhadas pelas ruas. Colchões, sofás, pedaços de móveis. O esforço de anos reduzido a lixo. A gente trabalha uma vida inteira para poder juntar alguma coisa também. A gente tem algumas coisas ainda que vêm da nossa família. Lembranças e coisas que a gente perde, que são irrecuperáveis. E a gente vê a cena das coisas da gente, todas na rua, assim, é desolador, né? Os meus móveis foi tudo. E outras coisitas mais aí, né? Roupas, colchão, essas coisas tudo assim, né? Eu perdi tudo, né? Mas não perdeu o ânimo para recomeçar. Por isso, ele e muitos moradores seguem limpando as casas. E o Departamento Municipal de Limpeza Urbana tenta agilizar a desobstrução das ruas por meio de uma força-tarefa nas áreas mais afetadas, como a Zona Norte, onde a água custou abaixar e ainda tem muito entulho pelo caminho. O DMLU hoje, ele está trabalhando com força total em 22 áreas de forma simultânea. São três turnos de trabalho, manhã, tarde e noite, indo até às 23 horas, com o nosso corpo técnico todo trabalhando nessa força-tarefa de limpeza e de reconstrução da cidade. São mais de 400 colaboradores do DMLU, são mais de 3.500 operários da Contravipa, que é um dos nossos braços operacionais nesse grande desafio. O trabalho é feito com o apoio de 380 equipamentos, como caminhões e retroescavadeiras. O primeiro passo é levar os resíduos até cinco áreas chamadas de bota-espera. De lá, eles vão seguir em carretas até um aterro sanitário de Gravataí, a menos de 30 quilômetros de Porto Alegre, um serviço contratado emergencialmente pela Prefeitura após a cheia do Guaíba. Ali no aterro de Gravataí, nós estamos enterrando lodo e a lama, e materiais inertes, como móveis, como muita madeira, estão sendo triturados e feito todo um trabalho de reciclagem. Mais do que a remoção do entulho, os moradores também cobram higienização das ruas. O nosso principal problema aqui é a falta de limpeza das ruas, mas limpeza de fato, não só o recolhimento de lixo, daqui a pouco o hidrojateamento, alguma coisa assim das ruas, das vias, que tem muito lixo, tem muita sujeira, o odor aqui incomoda bastante as pessoas. O DMLU informa que essa vai ser a etapa final da limpeza. A gente faz toda a escovação das calçadas, a gente faz a raspagem de todo esse lodo e dessa lama, que muitas vezes pode estar contaminada, e todo esse trabalho, por último, ele é lavado, as calçadas são lavadas. O desafio é imenso, e ainda não há previsão oficial para o término dos trabalhos. Para ajudar na reconstrução, você pode apoiar iniciativas como essa do Sarandi, onde a comunidade se uniu para ajudar quem sofre com enchente. A gente recebe doações de roupas, a gente põe aqui na frente para o pessoal recolher, fazer essa triagem deles. A gente, de segunda a sexta-feira, está distribuindo cesta básica, higiene pessoal e material de limpeza para as pessoas. E a gente faz agora um breve intervalo, na volta tem a previsão do tempo, e vamos mostrar um abrigo da capital, que recebe famílias atingidas pelas enchentes com crianças autistas. Em Porto Alegre, a noite começa com céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura na casa dos 19 graus. Estamos de volta com o Redação TVE para falar do tempo. Amanhã vai ter predomínio de sol com poucas nuvens no estado. Confira na previsão. A semana começou com a influência de uma massa de ar quente sobre o estado. Nesta terça-feira, ela segue atuando principalmente na faixa oeste. Já no sul, o calor será menos intenso e podem ocorrer pancadas de chuva. Na Grande Porto Alegre, na Campanha e na região central, dia parcialmente nublado. E nas demais áreas, predomínio de sol com poucas nuvens. Mínima de 15 e máxima de 23 graus na capital. Variação entre 10 e 19 em Pelotas. Em Passo Fundo, os termômetros vão dos 16 para os 26 graus. E agora a gente vai ver como está funcionando um abrigo que dá prioridade para famílias atípicas em Porto Alegre. O lar fica no Colégio Rainha do Brasil, gerido pelas irmãs franciscanas de Nossa Senhora Aparecida. Que equilíbrio aí! Muito bom! A médica-psiquiatra Renata é voluntária desde os primeiros dias da enchente. Nesse abrigo, ela dá um suporte especializado que oferece um refúgio seguro para quem foi atingido pela enchente. E reconhece a necessidade de apoio especialmente aos atípicos. Eu tinha ouvido falar no abrigo do Colégio Rainha do Brasil, que era o primeiro abrigo para famílias atípicas aberto aqui em Porto Alegre. E eu vim aqui e bati na porta e perguntei, vocês querem ajuda? Eu sou psiquiatra. E desde então eu digo que eu adotei o abrigo e o abrigo me adotou. A gente cria uma rede de cooperação que é algo muito interessante de observar. Porque, por exemplo, meu primo é mágico, ele já veio aqui. Teve um sábado que o meu filho mais velho passou a manhã inteira brincando com as crianças enquanto eu estava trabalhando. E a gente sai da nossa zona de conforto. O Colégio Rainha do Brasil está abrigando há mais de um mês 49 famílias atípicas ou não. E tem vagas abertas. As pessoas estão alojadas em quartos privativos com banheiro, que usualmente servem para a residência de freiras e acomodação de visitantes. E também em outros locais coletivos. Uma pracinha faz parte do complexo por onde já passaram 270 desabrigados. Na enchente de 1941, nós abrigamos aqui pessoas que estavam sofrendo naquela enchente em 1941. Especificamente pacientes do Hospital de Santa Casa. E também do Sanatório do São Pedro, para liberar espaços nos hospitais, para que outras pessoas que foram atingidas pela enchente pudessem, então, acessar os hospitais. Com esta história, nós resolvemos, então, este ano, com o que já estava acontecendo, abrir de novo nossa casa para acolher. Essas famílias já vieram sobrecarregadas, porque a vivência das famílias atípicas, ela é marcada por uma sobrecarga emocional, física, psiquiátrica. Então, a gente buscou dar o maior suporte possível daquilo que conseguimos os nossos braços também alcançar. Sensíveis a mudanças abruptas de rotina, crianças atípicas estão sendo direcionadas para atividades e terapias. Taylor é um guri autista nível 1 de suporte, que está nesse lar temporário com a família e fez questão de falar com a gente. Eu faço atividades bem legais e eu brinco bastante com meus amigos, porque na sala é recriação. E quais são os tipos de brincadeiras que vocês fazem? Tem zumbi, tem várias brincadeiras. Precisa ir dormir na hora certa, tomar banho na hora certa, tem regras? Tem. Minha mãe me dá banho, senão eu fico com asa. A equipe voluntária solicita doações que variam de acordo com a semana, mas galochas, cestas básicas, materiais de limpeza são sempre necessários. Mas ele é uma bailarina, ele está dançando, não é bom? E agora a cultura. Os eventos artísticos aos poucos estão voltando, sendo retomados em Porto Alegre. Confira na nossa agenda duas apresentações musicais previstas para esta semana. O que vou recordar Cristiano Niqueli faz show no projeto Évora do Teatro São Pedro, quarta-feira, meio-dia e trinta. A entrada é gratuita. O cantor tem como influência os temas românticos clássicos, uma sonoridade típica das décadas de 50 e 60. No repertório, obras que marcaram a chamada Era do Rádio, no Brasil e no mundo. Música E na quinta-feira, integrando o Tango Quarteto, Denise Laúde sobe ao palco do Espaço 373, uma das casas de espetáculo da capital que se engajou para ajudar os trabalhadores da cultura do Estado atingidos pelas enchentes. No set list, além do tradicional ritmo argentino, tem também baladas e outros estilos. E a gente segue com Denise Laúde para encerrar a edição de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite e até lá. 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 Boa noite e até lá.